No rei do piso você tem qualidade, tem variedade, preço baixo de verdade Um evento voltado ao público jovem, com muita dança, muita música, diversas atrações Mas também um evento com um cunho para levar a palavra de Deus para essa juventude que hoje tanto precisa Vou conversar com o pastor Douglas do FJU Pastor, o evento reuniu uma grande quantidade de jovens, diversas cidades estão presentes aqui E esses jovens além de se interagirem, eles dançam, eles cantam Mas também tem mensagens e o foco principal que é levar Deus a toda essa moçada Com certeza, o nosso objetivo, esse evento maravilhoso, especial Ele tem como objetivo levar Jesus de uma forma diferente Através de uma dança, através de uma música, de uma banda, um cantor de rap, um beatbox Quer dizer, é um trabalho que a Força Jovem realiza para mostrar para essa juventude Que na Força Jovem o talento dele tem valor E você vai ficar com um pouco do que está rolando aqui no Evangel Style O evento do Força Jovem na cidade de Limeira Bom, isso aqui só dos baixos e manda lá mão Em uma hora de se conhecer a sua voz Sou um boi original, sou um pai O pai do meu nome é Terceira, eu sou um dia Não é um dia de estúdio Acabem de nossa noite Vem dá pra valer Não copia do YouTube No segundo domínio Whatcha gonna do with that dessert? É só, let's go, let's go! Magneto, com a facião Do you want to dance? Do you want to dance? Move the groove and slip and slide Yeah! Um sonho é possível Já contamos pra você Que Jesus muda a sua vida Vai te balançar E curar tuas feridas Você vai mudar Uma vida diferente Grande E te dar Um louco Que é difícil Além do evento em si O Força Jovem desenvolve um importante trabalho Com os jovens Porque não é apenas o evento em si Tem muitos jovens aqui Que abandonaram os vícios Jovens que davam problemas pros pais Que hoje ajudam outros jovens A sair talvez da dependência química Eu acho que esse talvez seja A principal essência do trabalho Porque hoje a gente vê Tanto jovens perdidos aí com a violência Com o mundo das drogas E aqui é o oposto né Esse pessoal consegue se libertar de tudo isso E tenta ajudar outras pessoas Com certeza Cada apresentação dessa Cada jovem que está se apresentando Chegou com uma vida destruída Uma vida acabada Viciado em droga Com mágoa Com ódio Desejo de suicídio Jovens que se automutilavam Mas através da Força Jovem Desse trabalho especial Hoje eles estão aí se apresentando Cantando Mostrando pra esse jovem Que ainda não conhece o trabalho Que aqui na Força Jovem A vida dele pode ser transformada Um bom exemplo do trabalho desenvolvido Pelo Força Jovem Universal É o Adalberto Que dos 12 até os 18 anos Foi dependente químico Usou drogas como maconha Cocaína Mas hoje ele conseguiu se libertar Já faz quanto tempo que você faz parte Do trabalho do Força Jovem E o que mudou isso na sua vida? É, faz 4 anos que eu faço parte Do trabalho do Força Jovem Mudou tudo Convivendo familiar Porque eu vivia pra rua Tinha vezes que eu passava muito tempo Fora de casa Era muito agressivo Tanto com a minha mãe Com meus familiares E hoje isso mudou tudo A paz que eu procurava nas drogas Na balada Na criminalidade Hoje eu tenho com Jesus Através do Força Jovem Que foi um pessoal que me apresentou Que tinha como eu ser feliz Sem precisar da droga Você ficou 6 anos dependente da droga? 6 anos Fumando todo dia Eu já cheguei a gastar 7 mil reais Numa semana Eu trabalhava O pagamento que eu pegava Era tudo em função da droga Pegava fiado Por conta disso Arrumava briga Já tentaram me matar Cheguei na igreja Já era Com tentativa de homicídio Então por causa da droga Ela destruiu a minha vida Eu entrei Achando que era bacana Que era moda Era coisa da época Quando eu fui perceber Eu já estava viciado E tinha fugido do meu controle Como que é pra você Hoje você tem 24 anos 24 anos Você que já gastou 7 mil reais Em um mês Usando droga Uma semana Uma semana Usando droga 7 mil reais Você que usava droga Todo dia Era dependente disso Hoje você consegue Ajudar pessoas Como que é isso pra você? Ah é gratificante Porque eu cheguei Eu não acreditava mais em mim Eu mesmo já tinha Abrido mão de mim A minha mãe já não acreditava Mais em mim E hoje eu posso falar pra ele Que nós acreditamos Que do mesmo jeito que eu saí Essa pessoa pode sair também Não importa o vício que ela tenha Tem uma solução Com histórias de vida Como a do Adalberto Que conseguiu se libertar das drogas E hoje ajuda outros jovens A também deixar o vício Nós encerramos esta matéria Mostrando também o trabalho do FJU Um trabalho bastante importante Que é desenvolvido na cidade de Limeira Sempre de olho no que acontece Na cidade de Limeira Lucas Claro Para o Rápido no Ar